5 FATOS SOBRE A ORNET EM HOLLOW NIGHT SILVES Ela é herdeira legítima do trono de Farlun, filha da rainha das Tesselans, Hera. A Ornith chega até o novo reino buscando respostas para sua captura, e no caminho que iremos percorrer, ela vai entender o seu propósito e também saber mais sobre a sua linhagem. Ela irá recuperar parte de sua força que foi perdida e as Tesselans irão ajudá-la nessa missão. Uma vez explorando todos os segredos desta terra assombrada por seda e música, a Ornith precisará fugir de inimigos terríveis e que foram instruídos a eliminá-la de uma vez por todas. Sharp e Lace são alguns exemplos que enfrentaremos nesse árduo caminho até o topo da cidadela. Ela terá inúmeros equipamentos ao seu dispor e também terá a ajuda de criaturas muito amigáveis que vão participar em boa parte da jornada.